E seja bem-vindo ao canal Indominus Rex Studios e hoje eu vou estar trazendo um vídeo especial de ano novo Eu sei galera, eu fiquei exatos 9 dias sem postar vídeo É, foi alguns problemas técnicos aí, mas tô de volta Aí, trazendo mais um vídeo aqui especial de ano novo Que hoje eu vou mostrar a minha coleção de dinossauros, então vamos lá Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos E agora sim, vamos parar de enrolação, né, Indominus Rex Studios, então vamos lá Aqui estamos na minha coleção de dinossauros, vou ligar o flash pra vocês verem Aqui é a parte dos carnívoros E aqui é a parte dos herbívoros E olha, eu colei Hum, o negócio de, ah, o logo do Jurassic World pra ficar bem legal aqui a coleção Mas vamos parar de enrolação, vamos começar a mostrar Primeiro, eu vou mostrar primeiro os grandes e depois os pequenos Primeiro grande aqui, né, dos herbívoros Eu sei que, que eu tô, que agora a minha voz tá diferente É porque eu tô, é porque os dinossauros ficam no meu guarda-roupa, teoricamente Porque as prateleiras já estão ocupadas de bonecos E porque não tava dando pra, é, como é que é o nome? Não tava dando pra deixar os dinossauros na prateleira Então eu tive que mudar pra dentro do meu guarda-roupa Então o primeiro grandão aqui é o Tere, da Mattel Meu xodózinho Essa árvore aqui caiu, mas depois eu ajeito Meu xodózinho aqui da minha coleção Meu segundo xodó, né, porque É, o primeiro, vocês já sabem, né Aí o Tere Aqui atrás temos um Triceratops Ele tá bem escondidinho mesmo Bem escondido Aqui temos o Estegossauro Um Estegossauro, no caso Aqui temos outro Estegossauro Aqui temos um Pterárodon Eu sei que um Pterárodon não é um dinossauro E também porque ele não é herbívoro Mas eu deixei ele aqui porque eu tava sem lugar pra deixar ele Eu queria deixar ele voando lá, mas Eu não tenho aquele suporte pra Coisa de dinossauros e fazer stop motion e etc Aqui temos outro Brachossauro Porque esse aqui tá sem cabeça, né Temos um Brachossauro da Lego O Anquilossauro Um Triceratops Um Quentrossauro Que ele tá sem os espinhos Não sei porquê Temos um Anquilossauro Um Triceratops da Lego Sem os braços, né E em breve vai ter mais dinossauros Vai ter mais dinossauros da Lego Só não sei como é que eu vou botar eles aqui, né Eu vou ter que dar um jeito Vou ter que dar um jeito Aqui temos um Bizarro Sauro Eu não sei que bicho é esse Ele parece uma mistura de Do... Como é que é o nome? Brachossauro do primeiro filme Que ele fica naquela posição lá, né Ao mesmo tempo Com a cabeça de um... Tipo de um apatossauro Com os dentes de carnívoro E a cauda de um diplodocus Que a cauda do diplodocus É tipo um chicote, né No caso é um chicote Mas eu não sei que espécie é essa Se você for um especialista Em dinossauros Me fale que espécie é essa Um bebê apatossauro Esse sim é um apatossauro de verdade É ele Temos aqui Um estegossauro Outro quentrossauro Esse aqui é o mais parecido com quentrossauro Do que esse aqui Um estigimolo que dá lego Outro de ceratops Um parasauro lofo Que é uma das minhas raridades aqui Do canal E da minha coleção também Um outro estegossauro Um estegossauro com dentes de carnívoro Carnívoro Paxifalossauro Um parasauro lofo Como eu já falei Aqui temos um parasauro lofo Simcrista Um quentrossauro Só que dessa vez de outra cor E um anquilossauro Agora vamos para a prateleira Que vocês com certeza estavam mais ansiosos Que é a prateleira dos Carnivoros Aqui temos A indominus rex Né Temos a indominus rex Meu xodózinho Cara Meu xodó Uma das maiores conquistas Que eu já consegui aqui Na minha coleção de diansauros Olha ela Temos aqui Um t-rex Da bitóis Muito bom Esse t-rex Quase do mesmo tamanho Do que a indominus Só é um pouco Menor Ali temos Um velociraptor Bem escondido Mesmo Eu acho que não dá pra ver ele Mas ele tá bem escondidinho Aqui temos um t-rex Olha galera Tá faltando aqui Dois Não Três Dinossauros Falta o Scorpius rex Piro rato E a crocantossauro Só que eu esqueci eles Na casa da minha bisa Então Só pra vocês ficarem sabendo Eu tenho um Scorpius rex Básico Da Matel Um piroraptor Um piroraptor básico Da Matel E um crocantossauro Dessa linha aqui Que eu não sei qual é a linha Desses Dinossauros aqui Ali no fundo Tem a Blue Que não quer parar em pé Que ela caiu Pra trás Temos aqui A indominus rex Outra indominus rex Que é uma réplica Da Namu Pra vocês Verem que eu sou fã Da indominus rex Mesmo Ali é ela Pra vocês verem que sou fã Mesmo Fã 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 mesmo Eu tenho duas Indominus rex Duas Pra vocês verem Agora chegamos Aqui na parte Dos Pequenos Eu acho que já acabou Já acabou A parte dos grandes Eu vou ter que me abaixar Aqui um pouquinho Porque Agora vai ter que ficar assim No começo Aqui temos um Baryonyx Um T-rex Do Toy Story Da Matel Também Um espinossauro Ah E no final Desse vídeo Eu vou revelar Quais são Os quatro novos Dinos da Lego Velho E dessa vez Não são pequenos São grandões Temos aqui Um T-rex Rebaixado Que ele tá caído Um outro T-rex T-rex Opa galera Acabou o flash aqui Mas Agora vai ter que ser Só na câmera mesmo Aqui temos Aqui temos a Baby 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 Blue Temos aqui Um Indorapto Aqui achei uma posição melhor Pra ver os dinossauros Já que tá sem flash Aí É o Indorapto Velocirapto Um T-rex Outro T-rex Um Baryonyx Misturado com Posição de Velocirapto Misturado com Trodonte Misturado com Todos os bichos Velho Porque eu não sei Porque ele é um Baryonyx Com Ele é um Baryonyx Só que com Tipo Com o formato De um Velocirapto Tipo Tipo Como se ele tivesse Ido Tipo Caçando uma presa Com um Velocirapto Aqui temos Um Espinossauro Um Espinossauro da Lego Que eu perdi Algumas partes dele Temos um T-rex Um Ceratossauro Bem ali Bem escondidinho Temos aqui Outro T-rex Um Carnotauro O Yoshi E eu já mostrei Esse aqui O Ceratossauro Então essa foi A minha coleção De dinossauros Então se você gostou Do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Os próximos vídeos Ok galera Então Fui Tchau 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 Tchau